Lacrando na cara das pessoas, parte 6. Como de costume, quero agradecer a todos que pediram a parte 6 nos comentários, vocês são incríveis. Procurando vítimas para atrasanar. Oi. Oi. Desculpa, mas eu não falo com pobres. Eu não sou pobre, moça. Mas você é um Doritos. E Doritos são sempre pobres. Posso te dar uma carona? Pode, né? Nossa, que carro pobre. Me leva na loja de roupas. Doritos, olha. Essas roupas são muito caras. Você nunca vai ter dinheiro para comprar. Isso não é justo. Não é porque eu sou um Doritos que eu sou pobre. E qual o problema de eu ser pobre? Eu preciso me vingar. Doritos estragado me leva pro cabeleireiro. Eu sou cabeleireiro profissional. Vou fazer seu cabelo ficar lindo. Vou colocar um veneninho aqui para ela. Pronto, pode abrir os olhos. Ah, que mulher seria! O que você fez com o meu cabelo? Quem mandou me chamar de pobre? Desinourorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo Obrigado por assistir.